Então agora a gente vai fazer os nossos próximos endpoints da API. A gente já fez o nosso cadastro, agora vamos ver o que a gente vai fazer. Vou abrir aqui o nosso controller, o controller especificamente de API. Nosso store está ok. Vamos aqui para o show. Com o show a gente vai pegar aqui o suporte. Nós temos lá o nosso service. Então faço diz service. O service a gente tem um método chamado get1, se não me engano. Vou abrir aqui o service só para conferir. A gente tem um método aqui, get find1. Onde eu passo o id do registro que eu quero encontrar. Beleza. Volto para cá. Vamos chamar aqui o nosso método find1. O find1 ele me devolve, olha só. Ele me devolve o std class, o objeto do item encontrado ou null. Então esse é um ponto bem importante. Então aqui eu passo essa id, que é um string. Está tudo ok. Beleza. Posso simplesmente fazer um if. Passar um ctrl x, if. Se encontrar isso daqui. Ou seja, se não encontrar isso daqui. Eu posso dar um return. Response. Jason. Passar um erro. Passar aqui o status code de erro. Então. Posso até passar aqui um json. Aqui ó. Error. Not found. Not found. E no segundo parâmetro aqui do json. Eu passo. Um 404. Not found. Beleza. Então isso é uma forma. Existem outras formas de a gente tratar esse erro. Uma forma mais simples. Aqui eu posso também pegar aqui ó. Nesse response. Nesse response. Do http. E ele tem umas constantes. De not. HTTP not found. Só para você não ter que ficar memorizando o número. Então. HTTP not found. Isso. Está na mesma. A gente já dá um response not found. Caso não encontre. Se encontrou. O nosso suporte. Aí eu já posso retornar aqui ó. Return. A gente vai utilizar. Novamente. Aquele presenter. Que é justamente. Esse API resource. O nosso support. Resource. Passando o objeto encontrado. Ou isso é nada mais. Então o nosso endpoint de encontrar. Está pronto. Para testar isso. Eu vou utilizar aqui o Thunder Client. A gente. Você pode utilizar outro. Usar a nova request. Pegar aqui o RLD. Esse outro. Para ter. Referência. Vim aqui nessa request. Falo aqui. O body aqui. Eu não preciso passar nada. Os headers eu tenho que. Modificar. Para passar sempre. Lembra de passar esses headers bonitinho. Para dar os respostos certinho. Application JSON. No accept. E no content type. E utiliza aqui. Application JSON. Maravilha. É uma reação do tipo get. Vou passar aqui o ID do suporte. Vou passar um ID que não existe. Not found. Beleza. Vou pegar daquilo que a gente criou. Deixa eu ver se tem aqui. Nossa response. Vou criar um outro novo aqui. Só para ter o ID dele. O ID é 10. E agora eu passo com o ID 10. Veja que me retornou certinho. E se eu passo um ID que não existe. Nosso 404 funciona certinho. 404. Error. Not found. Então veja que para recuperar um registro. Funcionou com sucesso e bem simples. Aqui está ok. Então vamos para o nosso destroyer. O destroyer ele é bem semelhante. Vamos ver o que a gente tem no destroyer. Vamos ver aqui. Nós temos o nosso delete. E ele dá um return void. Simples assim. Aqui no return void a gente poderia até fazer isso aqui. Eu vou tentar recuperar o registro para dar um response 404. Caso não exista. Aí fica o teu critério. Fazer o jeito que vai fazer. Então tenta encontrar aqui o suporte. Nem precisa armazenar ele. Só verifico se não encontrou o suporte. Dá um response de 404. Se encontrou. Aí eu chamo aqui o nosso. Is. No momento delete. No momento a gente criou lá. E passo o ID. O registro que é para deletar. Deu certo. A gente vai fazer um return. Porém agora eu vou passar esse array aqui vazio. E eu vou retornar um 204. Que é um no content. Que é assim que é para quando tem eletro registro. Então no content. Aqui eu posso até utilizar o nosso response novamente. Pronto. Ficou memorizando esses valores. Então http. No content. Que é justamente o 204. Maravilha. Então o nosso delete está pronto também. Vamos testar isso daqui. Volta aqui o nosso client do Thunder Client. Lembrando que você pode utilizar o outro. Pode utilizar o post. Eu até gosto do post. Mas a vantagem desse aqui em específico. É que a gente consegue testar tudo no mesmo lugar. Vou pegar esse request aqui como exemplo. Vamos criar uma nova. Agora eu vou deletar. Esses headers aqui certinho. Application JSON. Passa aqui o nosso content type. Application JSON também. Beleza. De fundo né. Seria uma atualização interessante. Não vou dar não passar nada. Pulei aqui bonitinho. Estou passando um id que não existe. A reação aqui é do tipo delete. Veja aqui com o ishavat naquilo do nosso endpoint lá. Vai dar certinho. Not found. Perfeito. Porque realmente não existe. Agora eu vou deletar o 10 que eu sei que existe. E tem que dar um 204 no content. 204 no content. Perfeito. Daí eu estou com sucesso. Eu mando de novo. Vai dar um 404 porque esse registro já não existe mais. Então a nossa operação de delete também funcionou com sucesso. E as outras opções de update. Eu vou deixar para a próxima aula. Então na próxima aula a gente faz o nosso update. E depois a gente finaliza a nossa API REST fazendo a listagem também. Então ficou bem legal aqui a nossa dinâmica. E veja que ficou bem fácil de aproveitar os recursos. Independente se eu vou responder para um API REST. Que é o caso aqui. Ou se eu for eventualmente responder para uma CLI. Então se eu quiser construir uma CLI agora. Está fácil. Está bem tranquilo de responder isso daqui. É isso aí. E bora para a nossa próxima aula.